Salve, salve minha rapaziada! Se bem vindo a mais um vídeo no canal aí Se você que é novo no canal aí já se inscreve Já deixa aquele likeão, certo rapaziada? A gente tá aqui no cartão de Guaratinguetai Vamos fazer a revanche hoje aí, certo? Da última vez eu cheguei em quinto Naquela que hoje tá de outra cor Hoje eu tô de laranja A patroa veio junto dessa vez E vai fazer a corridinha aqui, os cartas estão lá Tudo do outro lado lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu tô longe Esperando chegar um parceiro que tá atrasado Ele tá vindo aí, os cartinhos estão tudo ali A galera já tá tudo no cantinho lá esperando E é marcha, rapaziada Daqui a pouco eu já mostro pra vocês aí Tamo junto Ó, esse aqui é o famoso 01 por enquanto Por enquanto, certo rapaziada? Hoje vai ter castigo, hein? Perdeu, vai ter castigo Hoje a rivalidade já tá total, filho Vai murchar o pneu do carrinho dele hoje Vai acompanhando aí Deixa eu não empolgado não Não, não Vamos embora, rapaziada Daqui a pouco eu termino pra vocês aí Continua o vídeo Aí, rapaziada Isso aqui vai ser o meu cartinho 21 Hoje eu vou dominar com ele Vou sair aqui em terceiro Agora vai ser a classificatória Vai fazer os 5 minutos da melhor volta E vamos arrepiar, rapaziada Hoje se eu não falar muito no vídeo aí É porque eu tô concentrado Hoje eu tenho que levar um podzinho pra casa, hein? Certo? Acompanhando nós aí Deixa o laicão E vamos embora Rapaziada aí, ó 01 aqui da última vez, certo? 0-3 da última? Segunda ali, ó O Marcinho não veio? O Marcinho não veio? Marcinho é o quarto Cadê ele? O Marcinho é o terceiro O Marcinho é o terceiro Cadê ele? Tá lá atrás? Tá lá atrás? Não Tá lá atrás Ah, tá lá no último Vambora então, rapaziada Vamos começar aí Os primeiros 5 minutinhos é classificatório E é a marcha Vamos começar aí, ó Já andou de carro? Já Segura no treino Sério, rapaziada? Sério Olha o outro já saindo na frente ali Olha o outro ali Ei É um cara, rapaziada Amigão Marcha, filho É esse cara aqui, rapaziada Vambora, mano A missão é pegar o Marcinho aí na corrida, mano Vê se vocês acham que tá bom assim, rapaziada A visão, mano Vou tentar pegar o máximo aí pra vocês cada hora Vambora Vambora, rapaziada Vamos meter margem A gente tem que pegar a primeira volta Vamos pegar o primeiro grau da pista Vamos segurar muito não, rapaziada Vai no... Aqui, ó Vai no drift, rapaziada Vai buscar esse Martinho hoje Vai no drift, filho Bora Bora buscar ele Que era a melhor volta hoje, rapaziada Aqui, ó Vou buscar esses caras, mano Hoje eu tô sanguinário Que merda, rapaziada Rodei, mano Deia bater nele Bacilo, mano Vambora, rapaziada Quero a melhor volta Quero a melhor volta Cinco minutos Vou ter que passar Cadê eu? Cadê eu? Eu sou o 21, rapaziada Melhor volta Hoje é o 21, rapaziada Hoje é a melhor volta Vambora Eu quero o Martinho lá na frente Já avisei que vai dar merda isso Eita, me xinga Ah, me deram Vem, vem Bora, filho Que o bagulho é louco Ah, me deram Ah, rapaziada O cara tá na vontade Quero o Martinho Quero você, Martinho É, tá bom Hoje eu tô no sangue dos olhos, meu parceiro Passar piragama mesmo, rapaz Tô com sangue nos olhos Ah, moleque Eu vou muito, eu vou muito Eita, me xinga Olha então, amigão Zero, 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 não, zero, tô aí, não Bora, rapaziada Bora que ele tá na cola Esse é o segredo, rapaziada A zebra, mano Ó, o bichão tá vindo voado Primeirão Primeirão, vou sair primeiro, rapaziada Não sei nem quando que eu fiz da minha volta, velho Você é louco Hoje eu tô no gás, rapaziada Minha missão Minha missão é ganhar hoje, mano Aqui, ó, tem que pegar o traçado da bagunha, mano É, tá bom Dê uma freadinha Entro comendo faixa Vamos embora, rapaziada Você é louco, mano Agora vai começar, mano Ele vai separar Muito meu que o volantinho tá torto Não torna, rapaziada Quero um, filho Vambora Agora é a hora de cuidar, mano Essa curva aqui eu tenho que espalhar, rapaziada O segredo aqui é espalhar Espalhou, já era, mano Mas é o primeirinho Vambora, filho Hoje é podiozinho Se Deus quiser, mano O bagunho joga demais, rapaziada Mas é da hora, mano Tem que gostar, tá ligado Vambora, rapaziada Vambora, ó Já veio e come Não tem problema não, filhão Não tem problema não, filhão Aqui nós estamos dominando agora Se não souber fazer, filhão Hoje você vai tomar Hoje você vai tomar, filho Hoje nós já será um, filho Salvei Salvei de rodar, rapaziada Rodou, tamou Rodou, tamou Rodou, tamou, filho Esquece Eu tenho que ganhar primeiro, rapaziada Estou fazendo com 2 minutos e 11 Vamos embora, rapaziada Tenho que aproximar Fazer uma curva rápida Quá, lá, lá, lá Vista na cola, rapaziada Um segundo atrás Bora, desce dos outros Panceta no seu campo Vambora, rapaziada O sét O sét O sét Que vai dar bom, rapaziada Vamos embora, pôr O sét Essa curva que a pivó, rapaziada O pistão tá na minha cola Ó, um rodou abaixo aqui, ó Vambora, rapaziada Vai ser uns 20 minutos mais demorado da minha vida, mano Já peguei a manhã nessa curva Vambora Um e três Tô fazendo um e três, rapaziada Falar pra vocês que é cansativo, mano Mal começou a corrida, meu braço já tá doendo Quero dar a volta em um Bora, rapaziada Vai curtindo aí, rapaziada Curtindo o rolê já vai deixando o like E já se inscreve no canal pra ter mais vídeos assim, rapaziada Que hoje eu tô tipo o Valentino Rossi Cê é louco Vambora Esquece O segredo é usar O segredo é usar a zebra, rapaziada Usar a zebra e abrir bem na curva, ó Da outra vez Pra eu fazer a curva muito fechada, rapaziada Ó, dá uma seguradinha no freio Entra fazendo a curva acelerando E espalha na zebra, mano, ó Esse é o macete, rapaziada Tá ligado? Aqui já é o contrário Já tem que entrar Queimando a zebra Pra nem escapar lá na frente E fazer a curva, ó Se não, não vai dar Eu já vou passar um retornatório ali, ó Bandeira azul pra ele Que eu tô chegando Vamos lá, rapaziada Vai trabalhar na curva, mas vamos lá Bora, rapaziada Cê é afobar Cê é afobar que tá suado Aqui, ó Cê espalha, rapaziada O segredo é espalhar, mano Aqui cê já espalha de novo aqui nessa zebra, ó Pra isso que tem a zebra Espalha na zebra Mas o Marcinho tá colado comigo, ó Tá coladinho, rapaziada Se eu vacilar, ele passa, mano Aqui, ó Vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando Vambora, rapaziada Vambora, rapaziada Tá gravando Ó, espalha bem Vambora Eu errei a curva, rapaziada Eu errei a curva, rapaziada Abri muito, mano O Marcinho tá coladinho O Marcinho tá manjando, filho Ele tá coladinho comigo, ó Duzentos pra quinhentos Vambora Vambora Bora, rapaziada Ele não vai ficar com pressão psicológica, não Vai ter marca Pode se deixar levar na pressão psicológica, não Ele tá vindo igualzinho Ele só tá buscando, filho Ué, tô meio Tô meio na prazer, rapaziada Ele tá vindo buscando Vou deixar ele pegar vácuo, não Passou, passou, rapaziada Já foi bem, mano Vai, que eu passo ele Que eu passo ele Que eu passo ele Só um véi Fizerai, rapaziada Roupou, mano Fizerai Ah, não acredito, rapaziada Fizerai Puta merda, mano Ah, só vou perder, rapaziada Ah, que vacilo, mano Vista lá na frente agora, rapaziada Vem na pressão, filho da mãe, cara Tá patinando em breagem Ah, não acredito, rapaziada Ele tava em primeiro, mano Cadê ele? Sumiu, velho Tava da hora, mano Vou pegar ele, rapaziada Vambora, vambora, rapaziada É assim mesmo É porque eu freiei nessa curva, ó Não pode frear, rapaziada Eu tô em 134, rapaziada Cê é louco Demorou muito pra me fazer a curva, velho Bora, vambora, rapaziada Tá de boa Agora que a gente vai recuperar Vambora, vambora Já é secundí, pelo menos, né Vambora, vambora 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 E aí Segundo a parte da Lombola, Lombola Na cola, filho Na cola, rapaziada Vambora, vambora Eu quero o podro Eu quero o podro Quase passei ele naquela curva ali, rapaziada Aqui ele tá entrando devagar Ele tá entrando quente Bora, bora Bora, bora Bora que ele vai dar primeiro nessa bagaça Bora, bora Bora, amigo Bora, rapaziada Aqui eles entram segurando Não pode, velho Tem que estar acelerando Boa! Primeiro de novo, rapaziada Como é que ele tá vindo aí, ó Bora, rapaziada Nessa curva que não tá dominando Ah, o cara é retornatado, mano Foi em segundo Ele é o primeiro lá, ó Rapaziada, rapaziada Rapaziada, que correntona top, mano Se você tá até aqui nesse vídeo aqui Deixa o like, velho Rodei pra caramba Cheguei em terceiro Foi em segundo Passei o retornatário Vamos ver se eu chego em primeiro Bora Eu tenho que passar ele Peguei a manhã dessa curva aqui, ó Olha lá, o retornatário vai atrapalhar ele também Vou pegar a zebra, não Ah, cheguei em segundo, mano Não deu, rapaziada Segundo, mano Oh, dentro aí, vem, rapaziada Você é louco, mano Eu só perdi porque eu rodei, rapaziada Fiquei acho que uns 30 segundos, mano Lá no meio do mar Tá filmado aí, rapaziada Ó, que nem vai meter no mar Top, 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 rapaziada Você é louco, hein Vídeosão top, hein, rapaziada Primeiro, não tá em primeiro? Ah, o Márcio Eu rodei na largada Rodei na frente do Neto Rodei na sua frente Rodei 30 vezes Eu rodei duas vezes Eu fiquei parado ali no mato 30 segundos, velho O senhor tá batendo na frente Eu fiquei 30 segundos parado ali Tá, mano Tá, mano Peguei as manhas, né, filhão Cadê o 01, rapaziada? Rapaziada, ó Tudo suado, mano Tá chegando em segundão, hein Segundão Sai, rapaziada Ó, tá filmado aí Eu só cheguei em segundo Porque eu rodei lá, mano Naquela lá Eu fiquei acho que uns Conta aí no vídeo, mano Uns 20, 30 segundos Naquela que eu fui parado, mano Você é louco, rapaziada Aí, amor O que você achou? É, da hora Rodei 3, velho Você viu? Rodei 3 vezes Não ganhei em segundo, gente Cheguei em segundo Era pra ter chegado em primeiro Naquela que eu rodei O que é que você passou um cedo? Olha ele, eu tô pra caramba Ô, ô Você só passou Porque eu rodei, viado Ele rodou em primeiro Rodei? Ô O terceiro Ah, pra apoiar Você saiu ele primeiro Era o segundo O Márcio Thiago veio Não, eu saí em segundo Rapaziada 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 Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Pra não é certo Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu